Olha aqui o que que aconteceu aqui ó Voou aqui ó, desse pavilhão Atrás do Detran E veio tudo pra cima da casa aqui ó Olha ali a moto ó, a moto ficou debaixo Por um pouco que não pegou o carro Olha aqui ó O vento fez uma postilha tudo aqui da escola Desse lado Tem poste de luz aqui Caído em cima da casa Aqui o povo tava dentro da casa Veio a casa aqui ó Virou desgraceira hein Olha aqui ó, colégio Colégio Iveta aqui ó Olha só Nossa do céu Saiu as telhas Acho que quebrou tudo aí por dentro Lá na minha cozinha tá molhando A da Dona Júlia também quebrou Quase todas as casas saiu telha aqui Levou altos estragos na cidade Que é o fechamento em isolamento Uma obra já era né Olha o trem de árvore que caiu ali ó Nossa, olha o cachorro Nossa mano, caiu a árvore É o trem de árvore que caiu É o trem de árvore que caiu ali ó É o trem de árvore que caiu ali ó É o trem de árvore que caiu ali ó